Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro e vou passar para vocês a minha agenda desse mês. No próximo dia 5, sexta-feira, eu toco no estúdio 1054, balada de flashback chamada Disco Terca. Muito boa balada, 35 anos do estúdio 1054, se você quiser, aqui tem um vídeo para você dar uma olhada a última vez que eu toquei lá no 1054. No dia 13, sábado que vem, outro sábado, eu toco na cidade de Bataiporã, Mato Grosso do Sul. O nome da balada é Caideira, são 10 anos dessa super balada, uma das maiores festas da cidade. Muito obrigado pelo convite. Dia 13, estou por aí, Bataiporã, Mato Grosso do Sul. No dia 20, dia 20 eu volto para a carta da cidade, tem outra balada de flashback no clube Corumbarense. Vai ser muito bom também, galera, que curte 70, 80 e 90, espero vocês lá. No dia 23, terça-feira, eu toco na cidade de Santa Cruz, na Bolívia. O nome do clube é Villas Lounge, o nome da balada é White Chandon. Vou tocar com o DJ Todd e meu amigo Luciano Guidon. Então, espero vocês, pessoal de Santa Cruz, na Bolívia, terça-feira, feriado aí. Guto Loureiro vai estar por aí para fazer a balada White Chandon na Villas Lounge com toda essa galera. No dia 27, eu toco em São Paulo, na Penha, numa super balada. Esse é o mês do flashback, só flashback também lá na Penha. E ainda vai rolar grupo Ultra de Rigor, ao vivo, DJ Vadão, DJ Cadigo, os pernas do flashback. E eu vou estar lá para fazer a minha parte, botar a galera para dançar. Então, se você é de São Paulo, se você tem acesso aí, é só chegar lá. A balada vai ser na Penha. Mais informações, facebook.com.br.dj.guto.ru. Então é isso, minha agenda desse mês, espero encontrar vocês nessas baladas aí. Quem quiser entrar em contato comigo, 67-9907-9917 ou facebook.com.br.dj.guto.ru. Valeu gente, até mais, tchau!